Olá, eu sou o professor Paulo Russo, ex-jogador e técnico de seleção brasileira. Vamos falar hoje sobre o curso de pós-graduação em metodologia de treinamento do vôleibol da FMIU. Esse curso é o único lato senso em vôleibol do Brasil, que tem uma carga horária de 400 horas. E os seus objetivos são formar treinadores nível 2 da Confederação Brasileira de Vôleibol que possibilitam dirigir equipes em clubes e associações. É fundamental para o início da carreira como docente universitário. Criar condições para que professores possam se atualizar. Dar oportunidade para se capacitarem a trabalhar com vôleibol. Estimular, através de atividades acadêmicas, o interesse pela produção de trabalho científico e de pesquisa. Venha conhecer o nosso curso. Um grande abraço.